Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Baneiro, jeans e gão. E agora? Acabou? Acabou a batida do fluxo aqui? Acabou? Acabou. Tem cena. Aqui acabou, uau. Dash. Smolder? Aí é loucura, mano. Dash tá banido, puta merda. Nossa, Smolder tá mó do micão, hein? É MFzinho. É tipo o Jin já parou pra pensar? MFzinho, né? Eu acho que o Jin é mais forte, não? Jogaram o Brown? É mais de boa, na verdade. Brown, mano? Uuuuh. Eles vão ser amassados nessa botlane. Uuuuh. Pô, eles vão pegar a Kog Brown na G2. Será? Eu acho que tá a Disney, eu não gosto de Brown. Eles vão ter que jogar de vários, não? Vai ficar meio sem gage o time deles. Vai ficar com Brown e Lilia, mano. Fica esquisito. Tem que ser um AD que tenha gage, eu acho. Era pra SESH, mas não tem S. Não tem D. Não tem EZ. Não tem EZ. Não tem EZ. Não, sai da característica. É, né? Eu tô falando... Nossa, essa compa não tá legal do fluxo aí. Eu não gostei não, mano. Lilia e Brown, mano. Pô, tanto engage, né? Era um Alistar essa porra aí, não? É. Um Arrel. E aí volta pro papel de iniciação... É, agora eles vão pegar, Renan. O Trigão tava aí nesse last peak todo? Não sei, não. Não tá, não. Não sei, não. Ah, não. O que ele vai jogar? Eu gosto... Caitlyn Brown, imagina. Zaya e Brown? Ah, não, mano. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Nossa. Eu vou fechar, mano. Zaya e Brown eu não... Tem que ser Varus. Tem que ser Varus. Tem que ser Varus. Eu acho que eles não tiveram essa leitura que a gente teve, eu acho. Acho que eles precisam de ferramenta. Pegaram o Dink. Ele só chapou, mano. É troca curta pro... Pro Cork. Vai perder o Hillbote já. Ela usa a bomba, ele daia um hit. Ela daia um hit e os dois saem. É isso a troca. Caramba, já tem Hillbote. Foo? Foo? Meu Deus! Foo? Que isso, mano? Nossa. Problema de big laner, guys. É. Eu acho... Ou a Dink Gang sai, será, mano? Mata, mata, mata. Ganharam, ganharam, ganharam. Tem flash, né? Epa. 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 Guigão. Epa. Esse boneco aí não dá pra brincar com ele, mano. Flash Guiari. Mano. Foi. Irelia. Irelia do greve existe, hein? Ele jogou. Ele jogou de Irelia contra LNG, o absoluto. E amassou, tá? Amassou. Amassou mesmo? Amassou. Ele jogou contra a LNG mesmo? Ele não jogou de 7 contra o Chouvi? Ele não jogou de 7 contra o Chouvi? Ah, é. Ele jogou de TF, não? Ele jogou de TF. Ele jogou de TF. Tem que pular pra longe no limite. Ó, coronhada. Dick. Dick morreu. Dick morreu. Nossa. Dick time. Prod está em todos também, velho. Aquele controle de visão avançado. Nossa, é gap já, não? Busbom. Em todo canto. Isso é a botiga da lousa, né, mano? Top, mid, bot. Cade é muito bom. Eu não gosto de ver o crack assim, velho. Foi feito pra ganhar, né? Pra poder jogar nesse início de partida. Pô, Kiara tá sendo exposto a esse jogo aí também, mano. Tá. Não era pra ele perder essa minha tipo aí, não. Máscara tá caindo. ZK. ZK não. Tá safe. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, que isso, mano. Caralho, você é vivo ainda? Que isso. Eita. É, acho que é René que tô scaling, né? Ganhando, porra. Não, mano. O fluxo tá... Chine flechou. Chine pego, Chine pego, Chine pego. Chine pego. Chine pego. Ele tá nem feliz, velho. Ele nem comemorou, mano. Ele nem se mexeu, meu Deus. Já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Pô, existe uma explicação. O menino tá sem alma, o menino tá sem alma, meu Deus. Chine achou que o Zami estava na... No Herald. É a única. Pô, o menino tá sem alma ali, velho. Acertou uma puta ruta de Jinx. Não deu nem um sorriso, mano. Tá preocupante? Tá preocupante? Claro, o top dele foi só lá de Renekton contra Gwen. Caralho, olha esse cor que eu já... E aí, quanto tempo aqui a gente termina esse jogo? Acho que 24. Quem dera. Eles sempre trollam. Não, que nada. Eles trollam o early game. Depois que passa do early game, eles fecham rápido. É. Tomara. Caralho, Zan. Tá assim? Falta de respeito com os times, cara. Não, pô. Mas o fluxo não tá jogando, cara. Mano, essa fluxo ganhou da Super Pain, velho. Um dos únicos times que vai ganhar da Super Pain, mano. Ful morreu. Ful morreu. Ah, é muito jabuti esse time da FF, mano. É. Não tem como, não, mano. O maluco fez uma pergunta pertinente aqui, mano. Hoje o Croc é melhor qual jungle do CBLOL? Drake Hero. Drake Hero. O Levezinho? O Thor. Depende. O Drake Hero porque ele não tá no CBLOL. Se tivesse... Drake Hero primeiro split inspirado. KFCs. O Drake Hero nesse metazinho de farmar aí. Ele adora um campinho. Drake Hero de Belvete contra o Croc de Malcaria. Tomou gap. Tomou gap. Mas tava acontecendo isso? Olha só. Olha só. Você não acha curioso? Curioso, tá? Não estou insinuando nada porque eu não sei o que rolou. Curioso. O Mauro em Visequicado do time e todo mundo começou a jogar bem. Mas isso pode ser um boicote. Pode ser um boicote. Pode ser um boicote do time. O time tá lá. Quando tu não sai o Mau Mau, eu tô nem aí. Ou o Marangue era realmente um demônio. Repito. Um demônio. O cara do mundo. Mas eles continuam. Podia ser. Boicotaram o MauRangue, mano. A gente fica assim, sabe? Zé, boicotaram o Mau Mau, não é? Quando? O cara morreu. Mas ele ganha o leque e vem pra cá e não... Quartas de final do gol. É boicote. É boicote. É stomp, guys. Jabuti tá morto. Jabuti está morto! Enquanto o time da Cade vem na força bruta. Olha! Olha, pô! O que é isso, velho? O fluxo não ganha nem da luz hoje. Eu não tô nem olhando mais jogo, velho. Tô só delirando aqui. É a luz de uma melhorada, né? É a luz de uma melhorada, pô. Entendeu? Agora não é mais os 15 min policy. Agora é os 17. Fecha esse jogo pra gente, VivoCade. Eu falei, mano. Cara... É agora. Força fight na torre do Nex. Eles vão dar B, fazer barro e fechar os 22, mano. Errei ainda a previsão. Qual que é o próximo jogo? Os seus drills? Não sei. Uau! Que isso? Vão guivar, mano. Cara, esse fluxo só sabe guivar tudo, mano. Calma, Zen! Calma, Zen! Cara, eles estão 12k de gol de atrás em 23. Eles guivam tudo, mano. Eles nem tentam. É melhor eu morrer tentando, não, velho. Morre tentando, cara. Olha aí. Vai tentar agora. Vai tentar agora. Vamos, jabutizão. Engaja. Ó! 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 É isso. Tenta. O Trigo tomou. O Trigo tomou. O Trigo tomou a coisa das chicanas. Tenta pra gente, Fluxo. A coisa das chicanas. É isso. Cara, eu falo pra vocês. Eu não vi uma Uchi do Smile. Ele lutou agora, mas nem vídeo. É Brown, né? Foda. Jogaram um jabuti no mar, mano. O jabuti se vira no mar, né? Não. O jabuti se vira no mar, né? Não. O jabuti é terrestre, sabia? Não, eu sabia. Caralho, mas, ó. Vocês estão precisando muito do tal do jabuti, hein? Mas, tipo assim, se tu colocar ele no mar, ele não desenrola nada? Não, ele é só terrestre, senão ele afunda, mano. Cada dia alguém vem com uma curiosidade de jabuti, né? E tartaruga na terra é de boa, não? Tartaruga na terra é de boa. Ah, caralho, mano. Eu queria muito ver o histórico do Google do Zela. Mano, tartaruga é um jabuti com upgrade, então, não? Será que ele pode ficar no bar da terra? Na verdade, eu acho que tem o cagado, né? O cagado, ele é terrestre e aquático. Que daí, brother? É tipo um jabuti e um tartaruga. Ele é o Kika, entendeu? É tipo um pokémon? É tipo isso. Saúde. Liga um pego. Liga um pego. Ou não, né? Fumou eu. Cruel. Cruel, velho. Nossa. Olha o tizinho. Olha o tizinho do Smiley. Tá doendo? Porra. É bem o que você falou. 25 mil. Quase, né? Quase. Eu falei 24 e errei. É quase. Caralho, mano. Esse jogo foi uma falta de respeito. Foi, mano. Com torcedor. Com o público. O Kade é muito cruel, velho. Eles jogam contra os Rills. Eles pegam o Twitch N. Eles jogam contra o Fluxo. Eles fazem isso. Não tem empatia esse time, cara? Que joguinho fuleiro, hein? Esse foi, mano. Foi muito sensual, mano. Tá de boa. Agora tem Pay Drills. Nossa. Nossa. A cara do Chine, mano. Vieram três. Mano. 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 O Dick tá com o olhar mortal ali, não, mano. Tá, velho. Foi bem. Tipo, mano. Vocês não ganham uma lenda. Ele olhou pra Botlane ali, eu vi, mano. Sentiu, sentiu. Mano, a Botlane foi quem perdeu menos esse jogo. Pô, mas se ele pegar vai, tem a Zaha Khan, não. Chesky, mano. Tem, não? Porra, mas daí é uma... É, da Brandy. Fica fazendo full clip, pô. Daí está bom. O Lucas joga de Sejuani e Shinzawa. É a pool. Ué. Mal o Kaibe joga também. Ele é um novato, gente. Sim. A Levizinha é bem nova, né? A Levizinha jogou nem o espírito da Kaibe. Caralho. O Leandrinho é um imaturity pie. Ele é parecido, meu amor. Caralho, igualzinho, mano. O Leblanc do Pitol. Cara, eu gosto de Leblanc contra a Z, mas não contra a Mokai. Então toma, Zaha Khan do Chesky. Zaya contra Z? Os caras estão ligando pra nada, mano. Se ele jogar de Sivira aqui, ele ganha. Ele não quer jogar de Zaya, não. Kaiça? Cadê a Kaiça? Pior que Sivira é bom, né? Tão livre na side. E a Pain já vai meio que pela visão que tinha lá em cima. O time da Pain. O Titã pode ficar tranquilo em terminar de puxar um do de Minions. E agora, quem sabe, na movimentação do Shinzau, é o Dinkedo, que tá abordado. Pode sair bem com a novidade do Azir. Early game da Pain é mais segurado. É Dive. É Dive. É Dive. É Dive. É cruel esse Dive, mano. Eles adoram essa situação. A Camoel? Olha. Nossa, que foi pro Horst aí. Ele sempre arruma esse dedinho, né? É ó. É ó. Dinkas Disney. Dinkas Disney. Olha o Horst. Com o flechinho do Horst. Meu Deus. Diga que saiu vivo. Diga que saiu vivo. Diga que saiu vivo. Diga que saiu vivo. Dá tudo certo pra Pain, mano. 7 de HP que ele saiu. A Leblanc ainda jogou muito. Muita azar dos drills, mano. Pra impedir que ele conseguisse dar o E. Mas faltou 7 de dano. Cury fez uma movimentação 7, né? Tanto ele quanto o Cavalo abriram pra mid lane. Horst não tá morto, não? Um shield também do Edu Hakan. Sem flash? Onde que que tá? Não tá, não. Morreu, pô. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Epa. Epa. Levizinho level 6, tá? Levizinho level 6, tá? Levizinho joga. Pitol chegando. Pitol. Kaká foi. Kaká foi. Respeita os drills. Respeita os drills. Respeita os drills. Respeita os drills. Zan, não te respeita. Merte a caça. É só desrespeitar que o time joga bem, pô. Mas você vai pro exército mesmo também? Tem que ir. Tão falando que ele vai ter que ir, tá ligado? Mas o Weiser falou no Pay Responde que ele não sabe ainda que ele tá vendo. Ah. Então, ele e o Croc ficam nessa de tamo vendo? Tem alguma coisa que eles conseguem fazer aí? É, tem algum trambique aí que todo ano tá pra ir e não vai nunca nessa porra? Não vai nunca. Não vai nunca. Não vai nunca nessa porra, Horst. Só se vive uma vez, velho. Se o Mundial for na Coreia e eles vão lá pra jogar o Mundial, vai ter que ficar aí pra exército. É. Aí ele não pode jogar o Mundial. Aí não é negócio. Ih, rolou. Levezinho moveu, hein? Levezinho. Aí, Disney e Levidinho. O que tu tá fazendo, Levezinho, meu filho? Caralho. E Titã 2-0, tá? Perigo, perigo. Isso é perigo. Ah, mesmo casando não muda nada. Então, Wef. Então, o que que eles tão fazendo? Eles vão desertar o país mesmo? Isso aí. E tirar um pouco de recurso dessa Liberty. A Liberty não respeitou o próprio timing do Leandrinho. Ele tava... Cara, o Leandrinho tá sempre mal... O Leandrinho, não. O Leandrinho tá sempre mal posicionado nessas lutas de objetivo aí. Falta, né, mano? A experiência. Coitado, menino. É muito cru, cara. Não. Ih, 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 ih. Aqui é Drills. Aqui é Drills, aqui é Drills. WTP, WTP, WTP. Vitor chegou. Horst. Isso! De onde é que veio o Carioca? Uai! Do TP, WTP? Ai, Juquedo... Curi morreu. Deu Drills, deu Drills! Ele tá matando. Caraca, sem flash. Caraca, sem flash ainda. Sequestra ele, Max. Sequestra ele, Max. Morreu. Morreu. É a massa dos Drills, mano. Beleza! Olha! X1 mid, X1 mid. Ai, Leandrills. O deusinha, e vinha! Meu horse morreu! O deusinha! Cal explos, Max! O... O... Espera, espera, deixa eu ver se entendi. Hoje, Apen está com 7 vitórias seguidas. Concordam? Certo. Apen se ganhar, quebra o recorde de vitórias seguidas. Que é da Liberty, não é? Sete seguidas? Certo. Seria a Liberty lutando pelo próprio recorde? Ai, ai. Epa, levezinho Como assim recorde? Não é recorde, sete seguidas, nada da Liberty De mais vitórias seguidas Ai, mas é nice, né, Makes? É nice Ai, 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 ai Sai daí, Makes, sai daí Makes Beleza 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 Carioca, 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 Disney Carioca, Disney Carioca, Disney Carioca, Disney Carioca, Cobra Ele mata os dois? Carioca, não tem dicas Oh, Makes morreu aos 20 minutos só, vei Caralho, é muito recorde Bonescara, Horst Mas provavelmente a LeBlanc tem que Leandrinho, Leandrinho 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 deixou morreu ele é muito safado ele é muito safado é quem ele é cruel mano a gente sabe que vai acontecer a gente não sabe quando mano é que ele tá tentando demais tá ligado ele tem que tentar um pouco menos mano ele tem que deixar as coisas acontecerem às vezes ele não tem paciência eu acho a peido tocão mano o que é isso o Mix vai levar não o Mix não leva tem TP ué cara isso aqui é índice da PEN ele tá subindo por que ele não tá batendo na torre eu não acho que ele bate na torre da TP ele não vai chegar a tempo nossa mano nossa é barão da PEN barão da PEN barão da PEN vai ter fight up to flank up to flank Mix morreu Mix morreu Wiser Wiser morreu Cadê não morreu o Mix não morreu o Mix não morreu o Horst foi sempre chora pro Horst joga Leandri o Leandri morreu Leandri não tá dando dano nenhuma faço diferença pra esse time aí mano com treino esse time aí seria nice tá pior que a PEN que surgiu o jogo melhor ainda que surgiu o jogo melhor foi lutando mas foi no flanco foi no flanco eles conseguiram no top foi no flanco eles conseguiram na luta também posteriormente embaixo e acabaram a NT vai teve jogo também NT dos Jules foi melhor que fluxo contra Kain jogou não tem como ganha isso ainda não né tomara o scale já olha o Horst olha o Horst o Horst salvou Epa meio que sequestrou o Cooley é GG será mano olha o Dinkus ele tá dando dano olha o que foi olha o Dinkus olha o Dinkus que não resolveu que não resolveu que não resolveu que não resolveu caralho mateu o Leandrius na base que cruel faltou faltou Leandrinho esse jogo faltou muito faltou muito não tá pronto também ainda o time até que fez um bom trabalho foi um bom jogo dos membros antigos cara a PEN ficou 6-0 não estão 8-0 agora mas ainda sigo no Pitola que isso Pitola é conferência sul Pitola é conferência sul o cara não perde eles estão 10-0 10-0 ah eu achei que eles estavam 7 por isso caramba 10-0 tadinho do Leandrius mano pô ele não é Lilian não mano foda que precisa de um subzinho maneiro vai ter que ser Hell aqui não vai? é Alistar nossa qual que vai ser o jungle dele pode ser pode ser ele vai ter que pegar Zaira aqui é tem Zaira ah ele vai pegar aquele graguinha dele baniram ah tá ban é Zaira então xinzau ih foda dos Jules foda dos Jules mas dá pra fazer foda que ó a comp da Kabum é bota o Spef Mid pega o Malfit aí é verdade isso aí é Prime caralho se fizer isso é Outdraft tá só eu não gravitar puta que pariu se fosse o Gravitar ele pegar ó meu Deus se pegar Zaira o Mid aqui é Outdraft se fosse o Gravitar era Malfit muito Taptop fomos olha eles estão conversando sobre o Star e Fua D mano Zaira o Mid Zaira o Mid cadê o Zaira o Mid ah que que é isso nossa mano não nojeira hein mano que nojeira proíbe os jogadores brasileiros de jogar de Lúcia ele tinha conseguido arrancar o Flash desse TF aí o TF tem útil o XA não tá morto não? o XA não tá morto? ah eles perdem a oportunidade vai dar treta essa larva aí vai gerar o Hino o MF não era pra estar indo também não? o XA tá aí o XA tá aí o XA tá aí o XA ele nem esperou ele nem esperou ei cabunzinho não mas uma pergunta cripto mano era pra ser MF tá na larva também não sei se você ia se lutar isso MF volta mó rápido uma pergunta o que? cripto 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 eu acho que a livre do boss tava não sei se tava dizendo não sei não sei qual que tá pegada dessa MF porque MF é um dos melhores AD pra rotar Celso morreu que o I que o I caramba é me falaram que Celso aí é melhor que a de Bert hoje me falaram aí não sei quem foi loando sem flecha hein mano morreu se pá não morreu é é super cabum essa a INTZ é uma realidade ponto ponto também ganha da laude dá um ponto ponto ganha da laude não dá uma confiança ponto ó ele afeta todo esquerdo eita epa epa deu isso em flecha hein epa ué Celso Disney Celso Disney na moral não é nem Disney que é compdif não não ele é pego caral esse INTZ jogando meu deus Netuno Netuno fazendo milagre eita eita Netuno fazendo milagre capitão quer jogar ele achou que o XO ia pular a hotezinha do Netuno foi bom o daivai ups mano ele toma eu acho ups é talento ele não morre sim uj não toma não imagina se tomasse cara cai mid cai lá o joguinho tá azedo pra cabu o quark vai pegar dois itens e um exe também né de hoje caralho foi retinho mano aí loucura faltou faltou a a malícia nem o quezinho nem o míssel Netuno continua empurrando o seu de atleta pra dervar esse cara tá o dervar o capitão o que tá acontecendo o que tá acontecendo que coisa mas tomaram herald bot pra perder t2 tomaram herald bot tão tomando push mid tem seis lá vai juntinho do dntz cai t2 cai pra caralho cai duas t2 vamos controlar ué olha o joguinho joguinho meu deus cara se o lolelyu tá nele luta nele lolely eles bombaram será é barão é barão isso hein será eles lutam 4x5 por um tempo lutando não por um tempo lutam o barão já tá praticamente feito aí ups já lutou meu deus calma ups já parou já o barão só o exe ficar eita hausito pego capitão emp também mas ia dopa cabs não haus morreu ali em cima é muito draft dif né olha a demo de flechando acabou o respeito nossa mas sei lá o rebota caiu também velho virou jogos mortal isso aqui eu sou o próximo agora é bagulho perigoso mas é o ideal caramba tô perdendo o jogão perdi né resumo tem um resuminho rápido acabou um do ff no barão netropego 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 que isso pode ser o fim pode ser o fim olha o brand esse pickoff não pode meu deus só acho que não tem nada no mapa nenhum ele leva não tem larva não leva tem empatia tem empatia pergunta tensa responde tocão é é é loud será olha o capitão iamp mano olha o capitão iamp caramba tá resolvendo com esse tinzal hein tá e podem perder o meio do mapa fala legais oba oba aqui eu fui ó o george vai tomar mano o george vai tomar o george não o haus vai tomar o hausito cara o que eu que eu adoro esse lucro é loucura ele não faz nada ué olha o tpzinho dele o tpzinho dele morreu o hit ele vai morrer não ele vai morrer eu acho um hit chegando será adeus o hit chega ué o hit não foi foi não ué como é que voltou o tpz cancelou o hit mano pior que eu sou muito lucro só que os caras no br mano os caras no br não tem o lucro mano os coreanos mano sabe que os caras os coreanos show showmaker os caras spamam algum boneco estranho na sua look só pra ver mano as regiões wide card pegando certeza é o hobby dele sim sim olha os trouxa lá jogando de lucro de madrugada ali eu te ouve virar vou abrir o cd lol caralho ó metralhando o ntz perde o yamp o nível tá close dessas duas equipes faz igual carne ué esse bar é meio disney não é não o rosto terminando o drake o rosto tá fazendo o drake velho é ponto de alma pra cabum apitou o drake ele só não luta eles vão tomar não os carpeg meu deus netuno roubou o baron netuno roubou o baron todo mundo acabou a realidade caralho netuno caralho que porra é essa que ângulo que o netuno achou tá que ângulo mano que ângulo olha o netuno do dios é eu concordo que mano o slizzy falou tudo que ângulo o slizzy falou tudo como pode ser tão ruim eu discordo hein acho que aqui a netuno disse nossa fi o aoshi vai tá só aqui estralando os 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 é é o fim a rapaziada entrar no vestiário e aí eu quero ver o netuno de novo o netuno roubou o mvp com essa oitzinha óbvio viu sozinho o jogo cara que isso mvp netuno hein pô foi a primeira mf que fez algo não sim foi foi o mvp do netuno faz nada ah entendi fora do playoff gravei cara entendi conseguiu perder essa merda que ridículo cara dá ione logo pro ups cara já que você não consegue ganhar jogo oriana mano quanto tempo a gente não vê rapaziada é zero e top eu gosto é zero e top é zero e top não confunde é zero e top não confunde não confunde pô que índice mano do iz ele tem isso uau que isso hein se alguém tem ele se alguém tem ele é tem afirma afirma tf talia eles adoram tf talia né o zed top contra a orne mano é a chance velho tf é melhor que ola esse aqui tf é melhor que ola é a chance mano eita fnb legal o zzk é dedos mumificados com aquele graguinhas dele o zzk vai apanhar viu a doida orne é forte ou não é lendo mano por que orne é forte ou não é lendo ah mas o zzk tá mal né mano comparado com o fnb não é isso é um fato tem que ainda de duiz mano carry mode verdade cabeçada olha o zzk vai parar o b ai não parou nossa chegou o frost e o zzk vai morrer ele nunca vai imaginar que o fnb morreu é morreu é ele nunca vai imaginar que o fnb tava ali ainda vem experiência é zzk que o zzk tem que deixar legal legal tava red tava red tá na pismo a pismo o que fazer os capancas todos foram 53 54 55 quanto que tá aí tem luta larva mano fnb tá 6 zzk não tá broche subindo mano a rs não tá 6 fnb eita não entendi a ult não mas tudo bem ué 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 o fnb o fnb jogando meu deus 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 uau o fnb hoje é o melhor top calma 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 respira 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 não tá bom pra kindred tá bugado essas marcas não tá nascendo essa porra mano tô vendo no mapa será que é bugado não tô vendo eu não vi a kindred até agora no jogo cara cara meu cadê ela não pegou nenhuma marca mano essa aqui tá quebrada ele tá tão falando do jogo que nem o loll reconheceu o jojô disney jojô disney jojô disney jojô disney o jojô foi sozinho ó greve ó greve aí u morre caralho 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 ai uzi isso morreu 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 o da wave não eu te agora 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 ele brinca aqui não ó beleza ai uzi que isso caralho meu ai uzi ele leva um ele leva um ele mereceu essa aqui mas cadê o time nessa porra mano vai fazendo o ai uzi jogou viz fazendo larva só tem um time jogando o jogo é isso hein o ai uzi jogou muito o insta wave as doze horas é campo é campo acho que a kindred morre ali pra larva olha o toots ó ó o gravitar ó o gravitar pra me greve pra me greve fala dele fala dele é não foi bom isso ele perdeu o flash é não foi bom não o fnb tá só farmando crescendo daqui a pouco o fnb tá gigante o fnboss o boss ele é o boss mano quando tu aperta tab tu vê fnb no top lane sim hoje sim hoje sim só se não for playoff que tem essa tem essa tem essa tem essa tem essa não sou eu que to falando a história a história diz isso tem vez um chute a história diz isso Deus me perdoe a história diz isso a história diz isso contra a luz contra a luz não vale o zé café com leite o uiz vai dar o primeiro o uiz vai dar o primeiro ó ó greve pego greve pego sem flash greve pego sem flash meu deus greve pego sem flash meu deus greve eliminado olha aí uzi olha aí uzi boa uzi na ultimate é fnboss é fnboss é fnboss meu deus é o uiz uiz salvou caramba uiz guarde demais mano parabéns uiz parabéns uzi flash e ult estranho né algo de grita da mf sabe é ele não foi sedento foi pra ir segundo ele vai dar um dano build poderosa build poderosa fnb no flanco fnb no flanco eita que tá estranho fnb no flanco tá muito estranho tá muito estranho tá muito estranho tá muito estranho cadê o uzi cadê o uzi aí o espego fnboss o flanco caramba porra que que elas se enfiaram ali mano ninguém sabe flash olha a greve deu o Kenneth nova red é a nova red cara é a nova red nova red absurdo olha o fnboss toma ela assusta a red assusta ela assusta esse time assusta hoje mano eles acharam a identidade deles quantas marcas que eles tem não dá pra ver uma é porque é um só não dá pra ver direito credo mano que nojeira hein mano credo né de olho porque eu ia falar isso a diferença de ouro aumentou muito olha olha o fnb muito dano agora a red deu uma distância os níveis em cima dos zk mano zk não tá nem entendendo o que tá acontecendo é muito zoado itemizar contra esse boneco né porque metade do dano dele é mágico também sim é difícil e dá 3dmg pô vai matar vai matar vai matar vai matar vai matar meu deus e qualidade caralho é show do fnboss cdbc é a conferência sul mano é a conferência sul é a conferência sul é a conferência sul é a conferência sul e escolhe o que que é jogar onde com quem pode ser o zzk virou zezela ele dita um metro pô o ligo of lense que o zzk não vem apresentando também tá loucura né o zzk da ntz sumiu né mano pô tá nojeiro aquele graga ontem esse ônibus do orenta aí tá na maior vontade dava pra não morrer ó belê fnb fnb pego zicama o talento 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 era bait dele não vai dar bom pra réu até quando dá ruim dá bom pra ele olha o insecto do aegis sensacional velho barão rapaziada barão mano tá vindo aí ô a red tá amassando todo mundo mano que isso ô a red tá amassando tá amassando né tá amassando ô a fúria jabutizão é né acabou o gás mano a fúria sempre assim o time tá tudo acabando os gás pô jojo foi ai 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 ô o w da zera ele machuca hein dá muito dano velho jojo tem um air mug pelo menos ô existe um mundo se roubar um ancião velho eu acho que mesmo se roubar perde não mano é só lutar né cara existe se roubar é literalmente só lutar mano estão com dois flancos de novo a red e até replay tocão é estão com três flancos olha lá o greve tá também cadê a ult do greve ult do greve orne pego jojo pego jojo pego caramba olha a red hum olha a fnb só esperando um ângulo perfeito olha os minas na base a fnb vai dar a tp tp base ah baita essa porra não é possível que a gente vai ver uma última parte que é isso fnb eu furo só no luto essa porra e foda-se o jojo foi o jojo foi o jojo foi o jojo nossa frosh aí o zlashou olha a brance 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 é penta é penta é penta é penta é penta ó o durã mano durã safado mano nossa durã é um zoiudo do caralho mano cara essa red tá muito bem mano eles tão pacientes sabe jogando na calma vocês tem ideia que a red ganhou um jogo tendo três mortes cara é velho printa printa que não vai acontecer de novo gravitar tá doido agora tá já tá passando milhões de coisas na cabeça é bh é bh é bh é bh é bh o cara tem muita range mano acho que a cana não é ninguém é de ficção é bh 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 e aí e aí o brand vai fazer o que ele vai dar b também pro bot não tem campo o bot ele vai ficar não beleza mal o TF sabe vai ter o arde e daí ele tá fudido igual pô que isso? o Rob está morrendo mano o Rob está morrendo é o Rob está estranho ou o Rob morre na próxima rotação ele vai morrer ele vai morrer ele vai ele vai ele vai morrer ele vai morrer o caralho o morrer o seu lado eita flash super 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 tá de volta super tá de volta era muito óbvio como ele não sabe como ele não sabe super tá de volta o bot tá tranquilinho tem que ter farmado morreu o Robô tomou de novo Rob's entende ele gastou a 8 o Rob's gastou o Bruno beleza super o Rob's vai entrar no jogo solo já entrou já entrou óbvio 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 pega ele ele tem um pulo o BK poderia ter combate dele mano é um Dani o Robo tá fudido mano o que é de merda que você tá fazendo quer morrer BKB morreu morreu BKB morreu também não 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 o Uti o Tt o Tt super super cadê o Tt nossa super meu Deus Tt o Uti óbvio tá suave tá suave tá suave ai meu Deus Merecia 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 e eu acho que mano reseta logo cabe reseta logo a larvinha vai nascer biado reseta BKB mano eu quero super todo jogo de Renekton todo jogo todo jogo? todo jogo dá pra fazer história o super Kleber? sobrou pro Roach sobrou pro Roach puni ele BKB puni ele BKB puni ele BKB morreu o BKB que o Zemp tt nossa foi shut down pro Hobbs não foi bom isso hein mano falou shut down pro Hobbs cara é 6 live pra bater no top sim é isso cara que que a luz pode fazer pra perder isso aqui aí é isso aí é a merda tá bom a merda tá voltando a tropa da luz tropa da luz Robbs foi Robbs foi Robbs foi cara onde é que tava essa luz mano escondida que isso robô Disney robôs e o top e o top e o top tt clina tt clina clina isso tt clina isso tt clina isso tt é isso é isso legal 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 meu cab roba super super beleza meu cab nossa meu Deus Brunão 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 Robbs Brunão Robbs Brunão Robbs Brunão meu Deus wave as 12 doosia não usa né sem vergonha ó tt ó tt ó tt punindo ó tt punindo tt punindo ele vai levar a torre eu acho não tt um cara na frente hein a advantage diminuiu olha os pinks da luz ó ó quem eles querem lá no top ó de novo beleza isso isso robs sem flash robs sem flash não tem robs sem flash robs sem flash o robô vai ser eeeh robs é novo estilo é novo estilo não mas esse estilo aí do robô nós conhece faz tempo é velho tá que falando seu time Zé meu time não pô ah tu não engana não 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 tt não tt não tt não não tt não não foi só eu falar hein foi só eu falar não 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 cai não cai não cai sim super 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 e tem pflank tem pflank beleza super beleza super oh robs oh robs pega robs é baron da luz é baron da luz é baron é baron sai daí brunão baron da luz baron da luz calma calma tem plantinha tem plantinha é baron da luz é baron da luz é baron da luz absoluto pode comemorar calma 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 meu deus do coraco que roubou da última vez calma listen tt calma listen tt listen tt guys wait mid first wait mid first olha beleza bkb beleza bkb tá estranho tá estranho tá estranho por que que ele não foi baron mano mata croc mata croc beleza beleza atrás de bad sem flash sem flash tá na rely tá morto tá morto cara brand é muito bugado beleza cese 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 super jogando muito jogando muito jogando muito jogando muito jogando muito jogando muito né top jungle gap kf cese foda foda esse azir aí não mano essa porra tá muito forte baron da luz baron da luz não não baron da luz baron da luz não não robs meu deus meu deus caralho redback chamou redback chamou meu deus é nova luz grande caralho é a nova luz grande caralho ai meu deus aqui acabou aqui acabou enterraram a laude tá mano enterraram a laude mano kf cese jogando muito caralho mano o croc completou o bimbo ele tomou gap e passou no jogo do gb1 mano o cese e o cléber esse jogo tá um nível a mais é nível leque mano esse brand é roupado essa porra mano é muito broke é um boneco do cast mano mano o bkb foi herói ali vai parando foi pra caralho viu para se afrentar todo mundo mas essa foi uma morte de valor cara o tinte é meio chumbado ele só não dava o drift e tentava secar não ele não tinha visão não tinha visão eu achei não devia ter gastado o e era o ii ii iiii tá o tiltado tá o tiltado tá o tiltado tt mandando joinha tt mandando joinha alôs vem pra puxar o pé alôs vem pra puxar o pé zem cadê o road zem cadê o road vai man não 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 chama o homem que ele vem velho ai ta zidã se a luz perder isso aqui para mano aí para aí não dá Mas não tem como, não, mano. São seis caras de gols, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não, dá pra perder, dá pra perder. Acabou, a Laude. A Laude acabou, mano. Vamos tranquilo, vamos tranquilo, vamos tranquilo. É impossível a Laude ganhar isso aqui, velho. TT de Inside Super... Oh, oh! Becadinho, Becadinho! Becadinho, Becadinho! Caralho, ele lembrou, ele é bloco do jogo, velho! Nossa, velho. Caralho, ele lembrou. Meu Deus! Meu Deus! 2-12. Caralho! Caralho! Caralho, a Laude tem três Drake ainda nessa porra. Tá de boa, 30 segundos pro próximo. É só não entregar essa luta, né? Não dá, velho. Entendo, não. Não tomei uma luta do... Não tomei uma ult do Rute inteira, por favor, velho. Guys, please, listen to the game, ok? Listen to the game, listen to the game. 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 Oh, oh, oh! Caralho, os Coreia estão muito pra game. Os Coreia estão muito pra game. Tá pessoal, não tá? O Kevin, o Sisi, com essa Laude? Eles estão cavando vaguinha, velho. Tá, tá. Estão cavando vaguinha, mano. Caralho, a Luz tá jogando muito bem, velho. Principalmente no momento de dragão... Calma, não, não. Calma, não. Existe essa frase? Mano, será que... Vira uma chave, velho. Brunão, Brunão! Ei! Ei! Caralho, eu quero me salvar! Meu Deus, não! Rout! Não! Não! Rout! Rout! Rout, ponto. Rout, ponto. Rout, ponto. Eu aviso. Acabou, velho. Acabou, mano. Eu aviso. Eu aviso. Ah, vai pra casa, velho. Rout, ponto. Que time podre, velho. Caralho. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não. Nem foder. Eu não aguento mais. Não, não, não. Nem foder. Rout, ponto. Ridículo, mano. Não, mano. Não, não, não. Isso é cruel, mano. Ah, isso é palhaçada, velho. Cruel, cruel. Mano, meu Deus. Eu pedi tudo o que eu pedi. Tudo o que eu pedi foi pra não tomar ult no ult. Ah, velho. Nossa. É. Não hesita, mano. Merece. 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 Eu tava pegando o Wave, esse vagabundo. De novo. Caralho. Meu Deus do céu, mano. Cara, que louco. É isso aí, galera. Absolute, faz alguma coisa, Absolute. Faz alguma coisa. AAAAAAAA. Sem força já. Olha o tempo que os caras perdem, mano. Caralho, mano. Wave às 12 horas, filho. Cara, não dá, porra. Boa ficar 2 barra 10 e ganhar um jogo assim, cara. É ridículo, mano. Essa loja é uma bosta também. Que desgraça, mano. Vai se foder, mano. Que nojeira do caralho, mano. Sério mesmo, velho. Que ridículo, mano. Que ridículo, mano. Que ridículo, mano. Que ridículo, mano. Para, mano. Para, não. Tem que respeitar um pouco a história, galera. Vai tomando o cu, seu covarde. Tira a porra da câmara, safado. Caralho. Você é um caralho. Você é um caralho. Eu tava sendo humilhado já dentro da partida. E fui esticado, velho. Que ridículo, hein, mano. Cara, que insanidade. Como que isso aconteceu, velho. É a loja, né, mano. Super loja, mano. Caralho, é só piscar o olho. Que tipo assim, tudo que tava bom. Tudo que nós construímos, viado. O Brunão de novo. Acho que foi um jogo bem difícil pra você. Cara, o que foi isso, velho. Mano, mas nem sei se foi o Brunão ali, mano. Os caras ficam muito... Oi, foi o Brunão. Foi o Brunão. Ele tava pegando wave. Ele tava pegando wave. Ele tava pegando wave. Mas os três caras tomaram o ulti, pô. Um do lado do outro, pô. Você é quem tomou ulti da Leona e tem MFC, pô. Porque o Kevin teve que combar o Alistair pra salvar o Brunão. Por isso. Não sei, mano. Porque tipo, se o Brunão morre ali e o resto não morre, foda-se, não. Tipo, não acaba o jogo. Mas três caras tomaram ulti da Leona, cadê essa porra de novo? Essa desgraça de novo. Que ridículo. Que ridículo. 20 segundos acabou o jogo. Se fuder, mano. Cara, que loucura. Tava tudo certo, velho. Olha isso, que coisa linda, mano. Olha que coisa linda nós jogando, tio. Apareceu um time profissional durante 26 minutos. Não, o Brunão tá de sacanagem. 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 Na moral, na moral. Tá de sacanagem. Não, tá. O Brunão tá Disney. Beleza. Aí com boa. Pô, mas os três ali embaixo. Cara... A parada é o seguinte. O Brunão... Ó, ó, ó. Calma, calma. O Brunão tá fazendo bosta, mano. A verdade é essa. Tá, tá. O Brunão tá fazendo merda. Só que os outros três não pode querer compensar a merda que o Brunão tá fazendo. Não, não, não. Dá na cara, mano. Absoluti. Eu falo mais. Você é um jogador profissional. Os dois tinham flash. Todo mundo tomou ulti da Leona. Da Leona, mano. Que ulti do Redbet, mano. Que ulti do Roach também, velho. É, o Redbet e Roach, mano. Sensacional, velho. Sensacional, velho. O Sisi tinha, né? O Sisi tinha flash. Cara, todo mundo tinha... Os três tinham flash. O Super, o Sisi e o TT tinham flash, mano. A parada é que não tem visão naquela buste que todo mundo veio. Por que que não tem visão ali, meu Deus do céu? A gente tá dentro do rio, velho. Precisa de... Verdade, verdade. O Sisi falou um ponto importante. Cadê a pink nesse buste? A Laude é um time rápido, mano. Cadê a pink nessa... Rápido o caralho, Zan? A Laude veio uma janela, vai pra cima e acabou, velho. É, a gente viu as outras janelas que o robô arrumou. Ah, mano. Olha isso, mano. Tudo que nós construímos. 28 minutos trabalhado, tio. Ah, mano. Não, na moral. Esse jogo aqui foi um broxente. 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 É um time rápido, mano. Eu sei que é triste e cruel, mas... Virou a janela. Foram pra cima. Mano, o Salos ganhou esse jogo. Era o fim da Laude, mano. Da dinastia Laude. Esse jogo ressuscitou a Laude, tá? Cara, que insano, velho. Que ressuscitou? Uhum. Ah, se eles perdem isso aí ia ser Disney, velho. É, ia ser o fim, mano. Oi? Cara, a Laude é amaldiçoada, essa porra. Barra 13, mano. Ô, Luiz. Essa luz, velho, virou aquele INPZ lá que tinha alergia a ganhar, velho. Não deu o DDN. DDN não posso gerar. Que isso, que isso. Mano, olha que coisa linda, mano. Cara, eu vou me deleitar mais dessa quase vitória da Luz, mano. Competimos do começo ao fim, meu Deus. Que isso, mano? Tá na conta do Brunão, tá? Tá na conta dele. O jogo ganha, velho. Caramba, essa derrota aqui. Ô, TT mandando joinha, velho. Tá gastando onda com os caras, velho. BKB também flash Q pra engajar, coisa linda, mano. Como que pode uma play acabar com o jogo? É muito cruel, mano. É insano. É insano. É tão difícil pra Luz ganhar, né, viado? São tantas etapas. A Laude ganhou uma fight e acabou. É reto. Agora não é insuficiente. Eles têm que encaixar boas lutas e não tá vendo. Caralho. O time da Luz agora teve também. Conseguiu pra Luz. Muito bom. Vai extremamente forte. De certa maneira, boquiava. Não tá acontecendo nada porque eles não tinham... Aí o top... Mas a gente não conseguiu... Conseguiu a... Iniciação forte. Eu não tenho mais forças, absoluto. Tô descompensado real, mano. Eu não tenho mais forças, não tenho mais forças. Tô des... Eu tentei, eu tentei torcer, né? Eu tentei. Olha, olha... Olha a ult do Red Baron também, mano. Ultzinha calibre leque, velho. Ultzinha calibre leque, velho. Ultzinha calibre leque. Vocês lembram quando a gente viu o vlog da... O vlog da Luz? Onde o Andy se matou. Na play que eles estavam conversando. Aqui. Wave as doze horas. Ele ama essas wavezinhas. Ai, ai. Cara, eu não acredito que isso aconteceu até agora, mano. Eu não tô tancando, não, velho. Eu não tô tancando. Acho que ninguém acredita, mano. Foi GG isso aqui? Jesus, não foi GG. Deve estar rodando o jogo até agora, mano. Olha os caras rindo, viado. TT rindo. Os caras rindo de nervoso. Não tem nem mal o que fazer, mano. Ah, sem clima, mano. Acabou, mano. Acabou sem clima, velho. Sem clima, mano. Bizarro, mano. É. Parabéns pro Redback. Caralho, que porra é essa, mano? Bela Luz. Bela Luz. Cara, esse jogo da Luz é... Sei lá, mano. Isso aí nem existe. Isso aí nem existe, absoluto. Isso aí nem existe. Cara, eles perderam o game, mano. Não, não tem, não tem. Isso aí é delírio, é delírio. Com certeza é delírio. Mano, Fadel Robson ficar 2 barra 8 e me ganhar um jogo desse. Tipo assim, não é justo, tá ligado? É isso que acontece. Não é justo, mano. E vai pra entrevista ainda. E vai pra entrevista ainda. Tipo, não é justo com a gente, velho. É muita safadeza, mano. Quem que foi o MVP dessa porra, mano? É de best, eu acho. O Ute, né? O Ute. Acho que pela Ute é de best, não. A Ute Clutch, né? Dá uma entadinha durante o jogo também, não? O time foi bem constante, né, mano? Eu não acho que... O BRTT merecia essa alegria, cara. Depois do posto de ontem. Ele merecia, velho. Caralho, como que perde essa porra, mano? Cara, pior que uma luz dessa dói muito mais que uma luz do camisom, tá ligado? Essa daqui regaça, mano. Não, mas não tem doer, não tem doer. Os caras já estão com um rombo no peito, Slyze. É verdade. Mas foi só a facada final. Eles já perderam de todas as formas possíveis. Todas. Todas, todas. Mano, a Ute do... do Ute fritou os caras, né? Meu Deus. Ah, não é possível, mano. Tô ótimo. Tô ótimo. Tô ótimo. O que é isso? Vou de base, guys. Não, não tem clima não, mano. Valeu, valeu. Eu tentei. Eu tentei, eu juro, mano. Não, não dá, mano. A gente fez o que dá pra fazer. A gente torceu. Uma ótima noite a todos. O Slyze zizicou, inclusive. Rapaziada, vou deixar vocês com revolta aí. Valeu, é nóis. Valeu, valeu. Então eu vou ralar aqui também. Guys, é isso, mano. Super semana finalizada. Sem clima nenhum, mano. Tô baqueado, mano. Tô baqueado.